Olá pessoal, beleza? Novamente aqui para mais um videozinho. E como prometido, esses dias eu fiz um outro vídeo e eu falei, durante a gravação, enquanto eu estava gravando, eu tive uma ligação de telemarketing, eu não lembro agora se foi um banco ou alguma operadora, mas eu até falei que eu iria fazer um vídeo mostrando para vocês como que você pode cadastrar o seu telefone para não estar mais recebendo ligações que perturbam você, tanto ligações de telemarketing, de bancos ou de outras coisas, que eu falei para vocês que era um site, então eu vou estar mostrando para você como que faz para você cadastrar o seu telefone, os seus telefones, para que você não receba mais essas ligações indesejadas e salve você, talvez, dessas ligações que a gente está no dia a dia recebendo diretamente, e está virado um vírus, essas ligações que não param no celular das pessoas, tanto de banco quanto de telemarketing, o pessoal querendo vender toda hora. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, lembrando que não existe aplicativo para essa função, é somente um site, um site que é criado, foi criada uma junção entre várias operadoras, quem criou na verdade foi a Anatel, então eles disponibilizaram um site onde você pode cadastrar o seu número de telefone lá para que você não seja mais perturbado por ligações que não deseja receber. Então, vou mostrar para você na minha tela do computador qual é o site, como que você vai fazer para cadastrar o seu celular. Vamos lá! Muito bem, então, pessoal, aqui na tela do meu computador, eu vou já mostrar, bom, já deve ter visto que o nome do aplicativo, o aplicativo não, o nome do site é Não Me Perturbe, já diz, né? Então, aqui, telemarketing, telecomunicações e bancos e consignado. Então, aqui, como que você vai fazer para fazer um cadastro, para fazer funcionar aí, teu número de telefone ser liberado e não receber mais esses tipos de ligações? Então, você vai acessar esse site, o site, lembrando, vai estar na descrição do meu vídeo, como que você vai acessar ele para fazer o teu cadastro, você vai clicar em consultar, você clicou em consultar, eu já tenho um cadastro, né, pessoal? Então, assim, você vai clicar em quero me cadastrar, clicou em quero me cadastrar, vai pedir lá todos os dados teu ali, bastante dados, tá? Ele pede, a senha tem que ser de oito dígitos, número, número, que tenha número, letra maiúscula, minúscula, é bem, uma senha é bem, tem que ser senha boa. Então, mas criou ali teu cadastrinho, ele vai pedir para você autenticar via e-mail, eles vão via uma autenticação por teu e-mail, você autenticou, depois você vai lá no teu e-mail mesmo, e vai pedir para te fazer o teu login. Então, você vai vir aqui, vai ter login já, como o meu já está aqui, Então, você vai clicar aqui, não sou um robô, eu vou clicar em entrar. Então, aqui tem aqui as informações, né, o prazo para efetivação do bloqueio é até 30 dias, a partir da data solicitada. Eu não fiz ainda nenhum pedido, vou mostrar para vocês como que vai fazer. Você vai clicar em consultar, em consultar, não, desculpa, solicitar bloqueio. Na verdade, também estou conhecendo esse site agora. Então, solicitar bloqueios. Então, você vai colocar o teu número de telefone aqui, né, e vai solicitar, e aqui já está bem explicadinho, né, seleciona os prestadores de serviços de telecomunicação e instituições financeiras que não desejam receber chamadas de telemarketing. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui todas abaixo, vamos ver aqui e tal. Então, você pode estar colocando todas essas aqui, todas essas aqui. Se você não quiser receber mais nada desses bancos, de nada aqui, ó, não deseja mais receber ligações em nenhum. Então, vou só deixar algum aqui, será? Vamos ver aqui. Tranquilo. Então, você vai simplesmente clicar aqui, eu vou colocar o meu número de telefone aqui. Beleza. E vou cadastrar o telefone. Você tem certeza e tal, que deseja bloquear para o número? Ok. Então, foi aqui, ó. Vai um código de verificação encaminhado para o SMS para o número do telefone e tal. Então, vamos, vou lá, vou ver aqui no meu celular se já recebi o número. Eu já recebi. Eu vou colocar o número aqui que eu recebi, né? E vou dar um enviar. Isso aqui é questão de segurança, né? Então, aqui já veio aqui, ó, bloqueio. Seu pedido de bloqueio foi cadastrado. Atenção está o 30 dias. Aqui tem todos os bloqueios que eu pedi. E tudo mais. Bem facilzinho, pessoal. Bem simples e fácil. Olha só. Se eu quiser imprimir aqui, então, depois para guardar aí, ó, tranquilo. Então, aqui já vai aparecer depois. Quando eu entrar novamente, pessoal, vai aparecer lá a lista aqui, ó. Tem uma lista aqui, ó. de números que eu bloqueei, né? Vou clicar em informações. Está aqui, ó. Todos os números. E se eu quiser clicar depois, aqui, ó, solicitar o desbloqueio, simplesmente clico aqui, ó. Editar bloqueio. Tudo mais. Muito bem simples e prático. Bem tranquilo. Então, beleza, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado você aí. Eu espero que, a partir de agora, você não seja mais incomodado com ligações que perturbem aí a hora que você está trabalhando ou em casa, no seu lazer, a qualquer momento. Espero que esse site aqui, você divulgue aí, passe para os teus amigos, as pessoas que têm esse pequeno problema aí, né? E para alguns, grande problema. Então, agora, eu espero ter ajudado você a resolver, tá? E se gostou, então, dessa dica, gostou desse vídeo, já se inscreva no canal e deixa seu like aí, porque toda semana, galera, tem vídeos novos aí sobre redes sociais, tecnologia, entrevistas e muito mais aí. É um leque bem grande no nosso canal, tá? Então, faça parte aí e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. e se inscreva no canal.